Você já passou por alguma dificuldade, assim, algumas dificuldades no mundo das apostas, cara, que você teve que enfrentar? Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou? Eu acho que foi essa questão de resultados, sabe? De tu repensar tudo o que tu tá fazendo, se... Aí, às vezes, dá vontade de largar tudo porque fica aquela coisa, ah, já tenho meu emprego mesmo, as apostas aqui não tá dando pra mim. Então, essa questão de ter resultados ruins, principalmente essa época de 2020 ali, e que, pô, eu vinha de bons resultados, sabe? Eu vinha bem, eu vinha recebendo convite pra trabalhar em outros lugares, aí daqui a pouco tu vê tudo dando errado. Então, ali foi um período, assim, bem difícil, que dá vontade de tu largar tudo e não apostar mais, sabe? Então, foi um período bem complicado. Mas você sempre foi cercado de caras bons, né? Você já citou aqui Tiquinho, Danilo Martins, Danilo Pereira também, o Eric Feitosa, agora você tá... Já trabalhou ali com o Paulo Barreto. Então, assim, foi um desejo seu mesmo de estar junto com essa galera, pelo network, de estar próximo realmente e aprender com os melhores? Foi. Começou com essa questão do curso do Danilo Pereira, né? Sim. Então, e daí eu tive uma, vamos dizer, em traspas, sorte, porque lá no começo, como a gente falou, não tinha muita gente. Então, eu me aproximei bastante do Danilo Pereira, a gente conversava bastante naquela época. Daí, depois que eu fui pra mentoria, aí com esse Tiquinho, Danilo Martins, a gente conversava bastante também. Então, não era uma coisa, assim, que ainda tinha, sabe? Tinha dado essa explosão nas apostas. Então, eu acho que isso ajudou bastante nesse meu começo. Então, pô, e ficar perto dessas pessoas, nada melhor do que, né? Pra tu poder aprender bastante. Então, com certeza foi um diferencial grande. Que massa. E é uma coisa que a maioria dos apostadores não presta muita atenção nisso, cara. De estar próximo de caras bons. Às vezes, o cara se fecha ali no mundinho dele, começa a fazer, senta na cadeira, faz suas apostas, não compartilha com ninguém, não cria uma página no Instagram pra compartilhar as apostas, pra compartilhar os resultados, não tenta ajudar outras pessoas. Aparece com muita gente, assim, que tem dúvidas sobre o mercado das apostas, sendo que você poderia ajudar, dar um norte pra aquela pessoa. Isso acaba ajudando demais, porque vai abrindo portas, né? É, e uma coisa que eu vejo, eu não sei, a gente sabe que cada um tem o seu trabalho, né? Imagino que tu, Danilo Pereira, Tiquinho, né? Por estar trabalhando só nas apostas, são pessoas bem conhecidas, né? Então, eu imagino que muita gente deve procurar vocês. Mas ali no meu Instagram, pelo menos, ou no Telegram, quando alguém me chama, eu sempre procuro ajudar, sempre procuro responder. Dependendo da dúvida, eu mando um áudio. E eu vejo que as pessoas, elas ficam contentes, porque muita gente fica meio receosa de vir chamar, né? Pra tirar alguma dúvida. E aí, quando chama, responde, fica conversando ali, trocando ideia com a pessoa, né? Ajudando no que ela precisa. Aí, no final, pô, que legal que tu me respondeu, não imaginava. Pô, obrigado mesmo, me ajudou bastante. Então, assim, é uma coisa que eu sempre procuro, e quando alguém me procura, sempre responder e trocar, né? Nem que seja trocar um áudio com a pessoa, que às vezes um detalhezinho pode fazer uma diferença pra aquela pessoa, né? Com certeza. E você falou sobre trabalho. Queria saber como é que você consegue administrar tudo, cara? Porque você tem filha, né? Tem trabalho, é funcionário público. E faz as apostas também. Como é que você organiza o seu dia a dia, cara? É, então, pra fazer as minhas análises, que agora, esse ano principalmente, depois da pandemia, esse ano, lá na nossa empresa tem dias que a gente trabalha de casa. Então, aquele tempo, por exemplo, que eu perdi com deslocamento, que eu perdi com almoço, sabe? Muito bom. Então, isso já, agora mesmo, me ajudou bastante, que é um tempo que eu consigo assistir os melhores momentos que eu te falei, fazer minhas análises com mais calma, sabe? Então, isso tem me ajudado bastante e eu acho que influenciou no resultado também. Porque até então, quando eu tinha que me deslocar até o trabalho, a questão das minhas filhas, né? Tem esposa, a gente tem em todo um, né? Um dia a dia ali. É mais complicado. Então, por ser futebol brasileiro nessa época, eu acho que facilitou por ter um conhecimento das equipes, tu não perdia tanto tempo, né? Aí procurava, vou fazer de manhã cedo, num horário de almoço. E agora, como eu estou tendo mais tempo livre, assim, por causa do trabalho, né? Então, tem me ajudado bastante a organizar a minha rotina para não me atrapalhar. E também, agora, trabalhando mais pré-live, né? É uma coisa que, por exemplo, lá em Portugal, agora no México, é bem difícil tu assistir um jogo ao vivo. Sim. Mas tu faz as apostas e depois tu consegue acompanhar tudo o que aconteceu naquele jogo para já fazer a análise da próxima. Então, são detalhezinhos que tu consegue se organizar melhor. É, você tem que procurar um custo-benefício bom, né? O fato de você fazer apostas pré-jogo, você poupa muito tempo. O fato de você não assistir, não é obrigado você assistir, a não ser que você goste de assistir, que você tenha tempo livre e que você queira fazer apostas ao vivo. Mas, se não, você assiste depois. E aí, eu, particularmente, eu funciono melhor, cara, pela manhã. Tudo que eu puder fazer pela manhã, que envolva raciocínio, análise, estudo, planilha, eu tenho que fazer pela manhã. Se eu deixar para fazer à noite, eu já estou esgotado, já estou cansado. Não sei se você também é assim. É, agora eu tenho feito isso também. Aí, quando eu chego já na segunda de manhã cedo, que eu sei que já vai ter lá os melhores momentos, tudo disponível, eu já aproveito também. Já aproveito para fazer, assistir tudo que tem para assistir, já para fazer as análises, né? E aí, Portugal e México também é essa situação que ali que tu falou, que já abre assim, que termina a rodada. Então, também, eu já consigo deixar as análises, apostas prontas. E como lá também eu estou prezando pelo pré-live, então, também já ajuda bastante. Então, eu também procuro, sim, fazer de manhã cedo, que eu acho que é melhor. Porque a cabeça é fresca, eu acho que funciona melhor assim. Então, eu acho que é melhor.